Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? O que eu falei? O Curve trazendo mais um vídeo. Dessa vez um podcastzinho. A gente vai conversar um pouco sobre o novo COD. Inicialmente, eu ia trazer esse vídeo em um formato diferente. Eu ia jogar ao mesmo tempo que eu tava comentando sobre a minha impressão inicial. Mas eu resolvi mudar isso porque eu não tava gostando muito. E eu resolvi esperar acabar a Alpha pra gente poder conversar um pouco sobre como é que foi. Até porque no dia que eu tinha gravado esse vídeo, que foi na sexta-feira, eu não tinha uma opinião formada ainda. E também no sábado eles liberaram um novo modo 2v2 que eu gostei bem mais do que o primeiro. Então assim, querendo ou não, a minha opinião melhorou depois do sábado, né? Mas então vamos lá. A gente tem alguns tópicos aqui pra gente conversar. E antes de começar, dá um like no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Ah, antes de começar, quero deixar bem claro o seguinte. Nesse vídeo eu vou fazer algumas comparações com o Black Ops 4, certo? Não é porque, ai, o Corvo odeia o Black Ops 4. Não, é porque o BO4 é o último código que a gente tem. Então assim, tecnicamente, é o que a gente andou jogando nos últimos tempos. Por isso que eu tô fazendo uma comparação direta com o BO4. Não é pra ficar falando, ah, porque isso aqui é uma bosta, isso aqui é bom. Não. Então vamos lá. Começando pelas armas. Cara, as armas do jogo estão fenomenais. O design tá maravilhoso. Eu não tenho nenhuma reclamação. São armas modernas, armas que existem, coisa que a comunidade tava pedindo há muito tempo. Muito tempo, porque eles sempre vinham com essas arminhas inventadas, não sei o que. Que era parecido com a original, mas era um pouco diferente. E eu não gosto disso. Eu gosto de arma real, eu gosto das armas do jeito que elas são. Então, mesmo o COD sendo um jogo arcade, ele não é focado no realismo 100%, né, que ele continua sendo um arcade. Eu acho que é muito mais bonito, muito mais divertido você jogar com arma que você sabe que tem na vida real. Então assim, esse ponto aqui pra mim é extremamente positivo. O design das armas está muito bom. E aí, acompanhando esse design das armas, vem o som. Cara, o som do jogo tá absurdo. Eu nunca joguei um COD que tenha uma profundidade sonora tão grande que nem esse. E isso aqui é por causa da engine nova que eles mudaram, né. Porque, cara, se você tá em um ambiente aberto, a arma faz um som. Se você tá em um ambiente fechado, ela faz outro som. Os caras conseguiram reproduzir até isso, saca. Então tá assim, insano. Cada arma tem um som muito realista. Você sente a pressão do disparo, assim, no sentido de parecer realmente um disparo real. E aí, aqui, a gente precisa comparar com o Black Ops 4 que, meu amigo, o som do BO4 é muito ruim, velho. Os caras fizeram na pressa, fizeram na correria. Inclusive, quando saiu a beta do BO4, eu até zoava. Falando que, cara, tava muito bizarro. Os sons das armas eram todos parecidos. E o RCX-D, aquele carrinho que você controla, parecia uma maquininha de depilar. Mano, era igualzinho. Mas então, nesse código agora, eles deram uma atenção muito forte pro som. E, inclusive, tem algumas opções pra você escolher lá no menu. Você pode escolher algumas pré-definições de áudio, o que interfere diretamente na sua gameplay. Tem a opção lá da IW, a opção preferida da IW. Tem headphone 1, 2, 3. E cada uma dessas opções dá uma diferença no áudio, saca? Então, cara, eu achei isso muito interessante. E a parte sonora é uma coisa que não tem preocupação, saca? Tá lindo, tá maravilhoso. Desviando um pouco dessa parte, eu queria falar sobre a movimentação do jogo. E isso aqui, a minha opinião, também mudou. Porque o primeiro dia que eu joguei, tava todo mundo jogando, assim, de forma muito tática. E, consequentemente, eu também tava jogando de forma tática. Então, eu tava, assim, tentando me posicionar melhor. Eu tava usando muito aquela mecânica de escorar. De você escorar e pegar um pixel, assim, que melhora a sua precisão, né? Que só serve pra isso, porque você fica muito exposto. Mas eu tava usando muito isso. E com o passar do tempo, a galera foi acostumando mais. E foi mudando a gameplay. Inclusive, a minha gameplay mudou muito. Eu vou postar algumas gameplays aqui no canal, mas vocês vão reparar. As primeiras gameplays, eu tava jogando muito mais cauteloso. E nas últimas gameplays, que nem aquela que eu postei ontem, eu tava rushando que nem um vagabundo, saca? Eu não tava nem aí mais. Saía correndo. Em três segundos, eu já tinha dado a volta no spawn, saca? Então, assim, a movimentação do jogo, eu tô achando ela incrível. Eu vi algumas pessoas reclamando que tem muito head glitch. Mas, cara, é tranquilo você lidar com head glitch. Por quê? Você tem a movimentação de deslizar, você tem o super sprint, que é aquela super corrida. E você consegue cadenciar essas três coisas pra você ter uma movimentação extremamente rápida. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas tem uns esquemas que você faz pra você correr mais rápido do que o normal. Isso aí fica pra outro vídeo. Então, assim, eu amei a movimentação do jogo. Tá extremamente rápido. Tá frenético pra caramba. E isso oferece muito a galera que gosta de rushar, que gosta de pegar muito a kill, pegar streak. Então, é um ponto extremamente positivo. Outra coisa que eu achei fantástico são as animações do jogo. As animações estão com um detalhe, assim, impecável, véi. Ou não tem a menor comparação com o Black Ops 4. Novamente, não tô falando isso pra gerar hate, não. Mas é porque, cara, tem animação pra tudo que você imaginar. Se você tomar uma stun e for virar com a arma, muda tudo completamente as animações. Coisa que não acontecia nos últimos CODs, né? Eu gosto muito disso. Eu sou extremamente fã disso. Por quê? Porque o meu COD preferido é o MW2. Quem jogou MW2 sabe que aquele jogo é impecável nas animações. Você ia jogar de sniper, se você virasse pro lado com uma velocidade maior, a sniper virava pro outro. Então, assim, tem uma fluidez insana quando você vai se movimentar, quando você vai fazer alguma coisa diferente. A galera do Trick Shot sabe muito bem disso. E eu acho que isso interfere bastante, cara, no feeling do jogo. Principalmente se você é um jogador mais antigo. Isso é uma coisa que você repara muito, muito mesmo. E aí, voltando um pouco nas armas, eu queria falar sobre o recoil. Que, cara, o recoil tá insano, véi. O recoil tá insano. Tem umas armas que tá muito difícil de segurar o recoil. E eu acho isso perfeito. Eu acho isso lindo. Porque, cara, querendo ou não, o COD sempre foi um jogo de arminha laser, sabe? Você pegava qualquer arma e já atirava a 300 metros de distância de SMG, sabe? Não faz sentido. E eu sempre passei muita raiva pra isso. Principalmente nesse último ano agora do Black Ops 4. Que, meu amigo, eu morria tanto de SMG de longe. Que não dava tempo nem de puxar o quickscope, saca? De sniper. Não dava pra fazer quickscope. Porque eu morria de 300 metros pra um cara de SMG. Então, assim, não tá tão fácil fazer isso agora no Modern Warfare. É possível, sim. Mas você tem que ter um pouquinho mais de dedicação pra você segurar a mira desse tanto. E, querendo ou não, isso interfere bastante no aspecto realista do jogo. Ele fica bem mais realista com o recoil. E juntando tudo isso que eu falei, as armas reais. O som das armas. O recoil, a movimentação. Cara, você tem uma noção de realismo incrível. Tá muito diferente dos outros CODs. Você meio que sente o peso da arma. Porque você dá o tiro, a arma sobe lá em cima. Faz um barulhão. Pá! A Desert Eagle é um exemplo disso. Faz pá! Pá! Você sente o peso da arma. Então, assim, eu tô achando isso lindo, maravilhoso. Tô amando isso tudo. E aí, entra um ponto aqui que, né? Não tem como não falar, que são os gráficos. Cara, os gráficos estão maravilhosos. Muito, muito bons mesmo. É o COD mais bonito, sem sombra de dúvidas. Não tem como você falar que esse não é o COD mais bonito. Isso também se dá por causa da nova engine que eles trocaram, né? A engine antiga, você não tinha como fazer isso. Tanto que a galera sempre reclamava, né? É, COD é sempre a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V e tal. Dessa vez, não. Tá tudo muito diferente. Inclusive, os gráficos estão muito melhores. Sobre os mapas. A gente teve acesso a cinco mapas, no caso, do modo V2, né? Esses mapas, eles não condizem com os mapas normais. Porque eles são extremamente pequenos. Mas, em compensação, eu achei o design dos mapas fantástico. O design tá muito bem feito. De todos os cinco mapas, eu gostei de todos. Não teve nenhum que eu não gostei. Tipo, no começo do jogo, nos primeiros dois dias, eu não tinha gostado de dois. Mas, eu fui acostumando, fui aprendendo a jogar neles. E aí, acabei gostando de todos. Então, assim, eu imagino que o map design dos outros mapas seja tão bom quanto esses, né? A gente não tem como falar ainda, porque a gente não jogou. Só na beta, a gente vai ter noção dos mapas maiores. Mas, eu não tô preocupado com o design dos mapas, não. Eu acho que vai ser bom, muito bom mesmo. O último ponto positivo que eu queria falar aqui é a conexão. Essa Alpha, ela teve servidor dedicado. Que eu não sei confirmar pra vocês se vai ter servidor dedicado na versão final. Eu imagino que tenha, certo? Eu ouvi algumas coisas falando que vai ter, mas eu não sei falar pra vocês se foi confirmado já pelos desenvolvedores, né? Eu não sei dizer. Mas, cara, eu não tive nenhum problema de conexão. O primeiro dia foi o mais difícil, que foi na quinta-feira. Tanto que nem era o dia programado, né? O dia programado era na sexta. Mas, na quinta-feira, eu tive alguns probleminhas, tipo... Caindo da sala, demorando pra achar a partida. Esse tipo de coisa, sim. Mas, nada que estragasse a experiência, saca? Não fiquei meia hora procurando sala. Foi super tranquilo. E, passando os dias, foi só melhorando. Eu não tive nenhum problema. Eu joguei contra gringo, pau a pau. Senti, sim, o lag. Eu sei como é que tá o lag. E, cara, tá tranquilo. Tá super de boas. Tem um delayzinho, tipo... Não é legal jogar contra gringo, certo? Tem um ponto positivo que eles são muito ruins. Mas, em questão de gameplay mesmo, não é legal, não. Mas, cara, não é tão penalizante igual alguns CODs. Tem COD que, pelo amor de Deus, mano... Se você ficar em sala gringa, você não consegue fazer nada. Esse, não. Esse foi de boa. Foi tranquilo. O lag atrapalha, mas não é muito. E, cara, eu tô achando estranho, velho. Tá muito estranho. Porque, assim, normalmente, as betas... Você tem muito problema pra achar sala com conexão caindo toda hora e tudo mais. Coisa que, pelo menos pra mim, não aconteceu nessa alfa, né? Então, assim, ponto positivo aqui. Espero que eles mantenham essa qualidade de servidores no lançamento, né? Todos esperamos. E aí, por último agora, eu queria falar sobre os pontos negativos, que são pouquíssimos. Cara, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Porque, assim, a gente tá acostumado, nos últimos anos, a ter uns jogos tão porcos. Uns jogos, assim, mal feitos por parte da franquia do COD, saca? Que, tipo, você sempre teve muita coisa pra reclamar. Tipo, ah, isso aqui tá uma merda, mano. Olha o som dessa arma. Por que que esse troço tá cagado assim? E, dessa vez, não está assim, certo? Então, isso é estranho pra mim. Isso é muito estranho. Tem muitos anos que eu não jogo um COD, assim, que eu vejo tanta qualidade, muito mais qualidade do que pontos negativos. Então, assim, uma das coisas que eu não gostei é o lance da tela ficar preta e branco, certo? Quando você toma o dano, a sua tela fica preta e branca. E, cara, eu não gostei disso porque atrapalha muito a visibilidade. Eu entendo que tem o lance do realismo e tudo mais. Mas, assim, eu não fiquei muito fã dessa mecânica, não. Eu acho que podia ser só a tela vermelha, igual foi nos últimos CODs. Não precisa deixar preto e branco, certo? Mas, se você é opinião minha, eu não sei vocês. Se você também se incomodou com isso, comenta aí pra mim, por favor. Outro ponto que pode ser que seja negativo, pode ser que não, realmente eu não sei, é o lance do minimapa. Esse modo 2v2, como ele é pequeno e bem controlado, você não precisa de minimapa, certo? Você não precisa pra saber onde o cara tá. Só com o som você já consegue saber. Agora, nos modos maiores, 6v6, 10v10, 20v20, a gente realmente não sabe ainda. Só na beta a gente vai saber. Então, isso aqui é um dos pontos que eu acho que pode ser negativo, mas realmente não tem como a gente definir agora. E, por último, a última coisa que eu tô preocupado aqui é a monetização do jogo. Cara, é um assunto extremamente importante. Eu sei que tem muita gente que não liga, mas a maioria dos players liga pra monetização. Principalmente no quesito armas, porque eu até entendo, camuflagem, roupinha e tudo mais, você consegue jogar sem. Agora, armas, eu acho que é o que mais importa. Então, assim, eu tô extremamente preocupado com a monetização do jogo. Eu acho que o jogo em si, ele vai ser incrível, vai ter uma gameplay muito boa, vai dar pra jogar bastante. Só que a monetização é uma coisa que pode estragar bastante a experiência que você tem com o jogo. Então, continua sendo o meu ponto principal, que eu sempre bato na tecla, sempre vou bater. Galera, não faz pré-venda, porque isso incentiva. Não gasta codepoints, certo? Não tem necessidade de vocês comprarem a última versão do jogo lá, que ela só vem codepoints a mais. Se por um acaso você quer a roupinha dos especialistas, Ah, esse especialista aqui eu achei bonitinho. Compre a segunda versão, não compre a terceira. E vamos parar de incentivar essa monetização, que é agressiva. Porque, cara, isso estraga muito o jogo, velho. Você pode ter um jogo lindo, maravilhoso, e dependendo de como ele for monetizado, isso pode estragar a experiência. O Apex Legends é um exemplo disso. Jogo lindo, maravilhoso, só que os caras fazem um evento que tá cheio de item massa, que não tem como você ter. Porque você tem que gastar 3 milhões de reais, saca? Então, assim, monetização é um assunto extremamente importante, beleza? Vamos manter a consciência aí, e não incentivar mais isso. Mas então, comenta pra mim o que você achou do jogo, comenta se você tem mais pontos negativos, comenta os pontos positivos, e vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários, beleza? Então é nóis, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho